Olá, muito bem-vindos ao canal Luciana Oliveira. Eu vou introduzir aqui a altura, a autora, melhor dizendo, desse livro aqui que eu tenho em mãos, o último livro, mais recente, melhor dizendo, de Marta Medeiros, a minha entrevistada de hoje aqui. Um grande prazer, Marta, te ter aqui no canal Luciana Oliveira. Obrigada a ti, Luciana, um prazer estar no teu programa, vamos bater um papo. Vou começar por aí, inclusive, esse já é seu 28º livro, é isso? Exatamente, 28º, contando os de poesia, os de crônicas, o de ficção mesmo, ele é o quinto. Você reúne crônicas que você escreve há anos nos jornais do país. Eu queria entender se você gosta mais de ser cronista, do comportamento humano, do dia a dia, ou se você gosta mais de ser escritora, dá para escolher? Olha, eu gosto de tudo, gosto de tudo. Realmente, como tu falou, eu sou colunista de jornal há 26 anos, é uma vida. Comecei no Jornal Zero Hora aqui em Porto Alegre, e depois, em 2004, comecei a escrever para o Globo, no Rio de Janeiro. São 26 de Zero Hora, 16 de Globo. Então, eu já estou meio acostumada com isso, sabe? Eu sou aquela que, todo domingo, durante todos esses anos, está ali dando opinião sobre algum fato e tal. Então, virou um hábito, vamos dizer assim. A crônica virou um hábito na minha vida. A ficção é mais desafiadora. E eu vou te dizer que, por um lado, hoje eu gostaria de me dedicar mais à ficção, porque ela me permite sair da minha zona umbilical. Porque quando eu escrevo a coluna para o jornal, eu estou falando de mim, do que eu penso, do que eu sinto. E a ficção, não, né? A ficção, eu me visto de outra pele, sou outro personagem, vários personagens, algumas vezes, e aí consigo diversificar mais os assuntos, posso bloquear um pouquinho mais também, sabe? Nem sempre tu pode soltar todos os teus demônios numa coluna de jornal. E num livro, sim, tu tem essa liberdade total. Divã, Marta, não sei se eu estou enganada, mas acho que, para o grande público, é o seu maior sucesso, a sua obra mais conhecida. O que mudou da Marta, daquela época, que já faz algum tempo, né? Aliás, Divã virou peça de teatro, virou filme. Eu, quando escrevi o Divã, eu tinha 40 e poucos anos, eu não me lembro exatamente. Eu estava bem naquela crise da minha idade. Então, eu transferi muita coisa. Muitos questionamentos meus, eu transferi para personagem Mercedes. E, realmente, foi um boom, assim, sabe? Foi o livro que me tornou conhecida no Brasil inteiro. Até então, eu era considerada uma escritora regional, gaúcha, e o Divã me deu visibilidade nacional. Mas o que mudou é que eu acho que eu respondi as perguntas todas que eu tinha ali naquela fase dos 40 anos. Agora eu já estou 50 a mais. E eu estou mais tranquila. Eu acredito que eu fiz essa travessia, que é uma travessia que todos nós fazemos, né? Quando a gente passa para a segunda metade da vida. Quer dizer, e aí? Eu quero continuar com as escolhas que eu fiz na primeira metade? Ou eu quero mudar tudo na minha vida? Enfim. E, através da escrita e também através de terapia verdadeira, né? Não só a terapia que acontece no livro, mas também me analisando. Enfim, vivendo e recebendo a maturidade, eu consegui ficar um pouquinho mais tranquila, menos ansiosa em relação ao futuro. E, claro, o tempo andou. Mas eu acho que hoje eu sou uma pessoa um pouquinho mais bem resolvida. Se é que a gente pode dizer que a gente é bem resolvida, né? Porque a gente está sempre em transformação. Falando sobre A Claridade Lá Fora, né? O seu livro mais recente. Também tem uma questão aí de você encarar as suas próprias questões, né? Tem um pouco disso, muito disso, aliás, eu diria, né? De encarar essa claridade lá fora, né? Pois é, mas no caso, assim, por exemplo, eu me considerava muito parecida com a Mercedes. E a Lígia não. A Lígia eu me considero diferente dela, bem diferente. A Lígia até é um personagem controverso, né? Porque é uma pessoa que não é exatamente simpática. A Lígia tem uma defesa contra o mundo. Ela é esnobe, muitas vezes. Ela é refratária às outras pessoas, ao convívio social. Coisa que eu não sou de jeito nenhum. Então, isso foi uma coisa... Uma das liberdades que a literatura me trouxe. Nesse livro, A Claridade Lá Fora, é onde eu pude me desapegar mais do que nunca do que eu sou verdadeiramente. Então, assim, não houve tanto essa fusão entre autora e personagem. Então, eu vejo ali... Claro que tudo que a gente cria, né, Luciana? Tem alguma coisa da gente. Mas, nesse caso, todos os personagens têm alguma coisa de mim. Tanto a Lígia, quanto o Nuno, quanto o Alex. A Rosaura, que é um personagem que eu gosto muito. Mas é diferente. Agora, eu fui mais fundo numa questão que eu acho que é... Todos nós, de certa forma, quando a gente se pega num momento de crise, a gente pensa, né? Como seria bom se eu pudesse dar uma sumida? É uma fantasia que todo mundo tem em algum momento da vida. Dar uma sumida, ir para uma casa beira-mar ou no meio de um sítio ou na beira de uma montanha e ficar só vivendo para os meus livros, para os meus filmes e não precisar mais conviver com ninguém. Porque a convivência, ela requer, né? Certas concessões. Não é exatamente a coisa mais fácil do mundo. E, no caso, a Lígia realiza essa fantasia. Ela realmente se isola do mundo até que ela é obrigada, de novo, a voltar para o convívio social. E aí acontecem diversas transformações. É um livro onde acontece muita coisa. Acontece muita coisa e algumas delas bem surpreendentes. Tem fatos surpreendentes mesmo no livro e eu tenho certeza que as pessoas vão gostar de descobri-los. Marta, agora falando da realidade nua e crua, né? Que são as suas crônicas, Sal. Você é uma cronista do comportamento humano, há muitos anos já. E, como você disse no começo dessa conversa, 2020 foi um ano muito, muito complicado, né? E alguns leitores seus, com os quais eu conversei, me disseram que você mudou um pouco. Você começou a tratar de certos assuntos, se colocar mais em algumas questões que antes você não tratava, né? O que aconteceu nesse meio tempo para você resolver falar de certos assuntos mais delicados? Ainda mais nos dias de hoje, né, Marta? Porque todo mundo está muito melindrado, né? Não foi uma decisão minha, Luciana. Mas eu também percebi isso. É que eu acho que até então, até 2018, a vida tinha seus percalços, tínhamos altos e baixos, mas a gente tinha uma situação mais ou menos civilizada dentro do país. Então, um pouquinho antes da pandemia, eu já estava começando a ficar angustiada com a situação política do país. Eu não vou entrar muito a fundo nesse assunto, também porque eu não quero melindrar ninguém e cada um tem o direito de ter a sua posição, suas opiniões, mas eu comecei a ficar muito insatisfeita, porque eu já achei que... E estou falando realmente de governo, tá? E eu comecei a achar, nossa, nós estamos ficando muito medíocres, nós estamos indo para o buraco, as pessoas não estão enxergando isso. Não é questão de gostar ou não gostar do presidente, é uma questão de moral e uma questão diastral do país. Eu comecei a achar tudo muito ruim e parecia que o mundo estava avançando e a gente caminhando para trás. Aquilo começou a me angustiar. E daí vem uma pandemia que nos obrigou a todos a refletir sobre a vida. Quer dizer, a gente ficou mais em casa. Eu até não sofri tanto pelo fato de ficar em casa, porque eu trabalho em casa há muitos e muitos anos e eu sou uma pessoa caseira, doméstica. Gosto, não é um problema para mim. Mas, de qualquer maneira, a gente estava vivendo, estamos ainda vivendo, uma situação completamente sem precedentes, arriscada, desconhecida. Eu acho, então, que juntou tudo isso, sabe? Um momento de, olha, não está no momento de ficar falando ah, o amor, meu amor vai funcionar, meu amor, como é que sou eu sem uma vida amorosa? Porque eu falava muito e falo ainda de relacionamentos. Eu acho que eu passei a falar mais do relacionamento da gente com o país, relacionamento da gente com o futuro. o nosso relacionamento comprometido, os relacionamentos comprometidos em criar uma vida melhor, um país melhor, em evoluir. Tudo isso começou a me parecer mais necessário de ser abordado do que falar só de um filme. Até porque não tinha mais filme, nem teatro, coisas que eu falo muito. Quer dizer, até continuei falando de livros, porque realmente eu usei esse momento da pandemia para ler muito mais do que eu já lia. mas começou a me dar uma angústia e eu estou com essa angústia ainda. E eu disse, poxa, eu tenho uma voz tão ativa, tão presente, eu não posso ficar isolada, neutralizada. A gente não pode perder essa oportunidade para refletir e para amadurecer. Eu acho que principalmente isso, ninguém mais tem o direito de ficar infantilizado. A não ser as crianças realmente, mas adultos infantilizados, eu acho que não tem mais espaço para eles. Como o seu público reagiu? Quer dizer, se a gente fica falando sobre o sexo das borboletas, as pessoas gostam, não gostam, mas ninguém se mobiliza por causa disso. Quando você te coloca a favor ou contra alguma coisa que mexe com a vida das pessoas, e política mexe com a vida das pessoas, e doença, e tudo isso que nós estamos passando mexe com a vida das pessoas, aí claro que vem uma resposta. Mas isso não me abala, eu acho isso interessante. Em geral, eu continuo sendo muito respeitada. Talvez até mais respeitada. Porque é o seguinte, Luciana, a gente tem que estar em movimento, a gente não pode ficar num conforto. A Paula já encheu essa expressão, zona de conforto, eu acho que já deu para essa expressão, está muito desgastada. Mas é real, existe isso. A gente se acomoda num lugar que já conhece, com aquele público que já sabe o que esperar de ti, e toca a vida com uma certa segurança. E eu acho que a gente tem que arriscar essa segurança de vez em quando. E, bom, tudo bem, eu vou falar de outros assuntos, pode ser que o meu público não goste, e fazer o quê? Eu tenho que ser fiel, antes de mais nada, a mim mesma, as coisas que eu penso, a cidadã que eu sou. Mas não teve nenhuma revolta, nada disso. Mas, claro, teve aquelas pessoas que botaram o dedo na cara, comunista, esquerdista, que é uma bobagem, né? Ficar julgando as pessoas, assim, por rótulos. Porque não tem nada a ver com isso, é simplesmente... Eu estou ajudando as pessoas a refletirem. Não quero que concordem comigo, discordem de mim, não é esse o desejo. É simplesmente parar para refletir o que está acontecendo. E o canal no YouTube? Eu tinha um canal, né? O M de Marta, que está parado. Está parado agora. Eu fiz duas temporadas. Foi uma experiência muito legal, porque eu não sou muito de vídeo, não tenho essa facilidade para falar. Eu adorei fazer. Eu adorei. Eu me diverti para caramba. E eu sou dessas, né? Eu acho que trabalho e diversão têm que estar em comunhão. Eu não gosto de fazer um trabalho que eu não esteja plenamente satisfeita ou que me violente de certa maneira. E ali não. Ali foi realmente divertido, uma conversa num outro tom, num outro veículo, com o mesmo leitor, com as mesmas pessoas que acompanham o meu trabalho. Mas dei uma parada, né? Porque também não aconteceu nada demais. Não estourou, não viralizou, não teve nada disso. O mundo também mudou e agora a gente está esperando. Eu não tenho mais falado sobre isso. Pode ser que surja uma terceira temporada, pode ser que não. Enfim, já valeu. Marta, muito obrigada. Sucesso. Boa sorte. Bom ano novo. Que seja maravilhoso para todos nós. Obrigada. Eu que te agradeço, Luciana. Bom ano novo para todos que estão nos assistindo. Um 2021 mais leve para todos. Se liga no canal, compartilhe esse vídeo. Tenho certeza que muita gente vai gostar de ouvir também. E deixa o seu like para mim, não vai esquecer. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá. Tchau. Tchau.